Isekai É um gênero de histórias em que o protagonista é transportado pra um mundo de fantasia, que não é o mundo dele. Às vezes é o mundo de um videogame que ele joga, ou de um livro que ele já leu, e esse universo de repente se torna real. Um personagem que na sua vida é comum, tem problemas e dificuldades como todo mundo, mas que naquele universo consegue usar todo o conhecimento que ele adquiriu fora dele pra ter uma nova chance de se tornar especial de alguma forma. Hoje eu vou falar pra vocês sobre solo leveling. Sang Jinwoo Sang Jinwoo não foi transportado pra um mundo diferente, o mundo dele já era fantástico no início da história. Tudo começou há muitos anos, quando portões dimensionais apareceram em cidades ao redor do mundo todo. Esses portões, quando se abrem, viram passagens pra dungeons. Lugares repletos de monstros e criaturas perigosas de todo tipo. Como todo poder tem um equivalente oposto, os caçadores são aqueles que tem a capacidade de entrar nesses portões, matar todos os monstros que vivem lá dentro e fechar as passagens. O Jinwoo é um caçador. O que tem de diferente nessa história é que ele não é levado pra um mundo novo, em que os seus incríveis conhecimentos de videogame vão transformar ele num sucesso imediato, amado por todas as garotas e temido pelos outros caçadores. Nada disso. Ele já tem poderes. Só que tão fracos que ele tá mais perto de ser uma pessoa normal do que de ser um caçador. A cada aventura, a cada dungeon, ele quase morre. E os seus companheiros se perguntam todos os dias o que esse doido tá fazendo ali. Mas o Jinwoo não vive essa vida por fama ou poder. A sua mãe tá hospitalizada e incapaz de se cuidar ou de sustentar sua família e não se sabe do seu pai. Ele tem uma irmã mais nova que ele deseja muito ajudar a botar na faculdade e a dar coisas boas na vida. E o único jeito dele conseguir cuidar da sua família é se arriscando nas dungeons todos os dias. O Solo Leveling é originalmente uma light novel coreana. Tipo um livro curto feito pra distribuição na internet, escrito por Choo Kong, numa história de 270 capítulos. Como em toda adaptação, é claro que na versão da novel a gente tem uma progressão um pouco mais devagar, com mais detalhes de narrativa e uma descrição maior dos cenários, coisas assim. Essa adaptação foi feita pra Webtoon, que é tipo um formato de mangá pra internet. E dá pra gente diferenciar um mangá tradicional pelo formato dos quadros, uma progressão muito mais vertical que aproveita do fato de que é pra internet e você vai ficar fazendo scroll da sua tela pra fazer cenas longas que crescem verticalmente ao invés de ficarem pulando de quadro da direita pra esquerda e tendo vários quadros na mesma página. Você vai descendo e acompanhando a cena se desenrolar, sem perder o foco. E as vezes chega a ser muito intenso, e eu lendo chego até a ficar cansado. Quando você tem uma grande sequência de ação, as ações seguem linearmente, sem uma pausa, e isso dá uma fluidez muito legal pra cenas de combate ou cenas mais tensas. De toda forma, eu sinto que no Webtoon ou no mangá, e eu prefiro chamar de mangá por simplicidade, a progressão é um pouco mais rápida, mais corrida. Alguns detalhes podem se perder, mas isso é compensado pelas ilustrações muito bem feitas. Os detalhes, a qualidade da expressão dos personagens, dos cenários, dos monstros. Tudo isso foi feito num trabalho incrível da equipe de adaptação, e te dá uma noção logo no início do quão pequeno é o Jin-woo em relação aos desafios que estão aparecendo ali na frente dele nessa vida de caçador. Solo leveling é muito bom nos dois meios em que tá disponível. Tanto a Light Novel quanto o Webtoon são muito bons nos seus próprios méritos. A Light Novel tem alguns problemas com tradução, é importante achar uma versão boa da tradução. Eu passei por situações bem chatas lendo uma versão traduzida do coreano pra inglês, porque claramente quem faz a tradução são fãs. Então muita coisa acaba ficando fora de contexto, traduzida de uma forma que não faz muito sentido. Na versão inglês da Light Novel, eu tive que ler umas 50 vezes o tradutor descrevendo que um determinado personagem engoliu sua saliva seca, enquanto descrevia um personagem estando nervoso. E a expressão, pensando literalmente, faz sentido. Mas é muito desconfortável ficar lendo uma coisa tão grosseira assim toda hora. Tem formas melhores de descrever que alguém tá claramente nervoso, e tem formas diferentes também de variar essa descrição. Enfim, só pra citar um exemplo de uma coisa que me chamou muita atenção lendo. Uma das premissas de Solo Leveling é como o próprio nome diz, Solo Leveling, ou pegando níveis sozinho. No universo de Solo Leveling, os caçadores em um momento da vida passam por um processo de despertar o Awakening, em que o seu poder mágico vem à tona e eles se tornam caçadores. Só que o caso do Jin Woo tem uma certa reviravolta no gênero isekai, em que ele é transportado de uma forma diferente. Ele se mantém no universo dele, só que ele deixa de ser só um cara com poderes mágicos, e ele passa a ser tipo um personagem de RPG no jogo da vida. Ele tem um segundo despertar. Ele começa a ver missões sendo apresentadas pra ele, assim como seus pontos de característica, suas habilidades. Ele adquire uma capacidade que nenhum outro caçador tem. A capacidade de ficar mais forte, adquirindo experiência, como um personagem de RPG. E é daí que vem o nome Solo Leveling, porque o personagem é capaz de upar. E ele começa o crescimento do protagonista em direção ao seu futuro, correndo atrás de dungeons e de desafios e de missões sozinho. E aí vem todos os desafios e reviravoltas que são uma consequência disso. Esse cara super fraco consegue lidar com o crescimento do seu poder? Quanto o poder dele pode crescer? De onde vem essa capacidade que ele adquire de fazer o seu poder crescer? A dungeon na qual ele teve o seu segundo despertar tem algum significado? E são essas perguntas que a gente vai tentando resolver no desenrolar da trama de Solo Leveling. Se você ainda não leu o Solo Leveling e não quer saber de nada do que acontece na história, pode parar por aqui e correr pra ler o mangá ou a novel. Porque agora eu vou dar uns spoilers leves de fatos que acontecem algum tempo depois na história. Eu não vou estragar o fim da história ou nada do tipo, mas eu valorizo muito descobrir as coisas sozinho, lendo uma história. E aqui eu vou mencionar alguns pontos da trama, certo? Então essa é só a chance de parar e ir ler essa história. A progressão do personagem em Solo Leveling definitivamente é muito interessante. O protagonista é um cara curioso que, apesar de ficar confiante com o tempo, eu não achei que se tornou extremamente arrogante ou desagradável. Como às vezes senti no caso do S.H.I.E.L.D. Hero, de Rising of the Shield Hero. Por exemplo, com ressalvas, claro. Já que no caso dele tem todo um motivo pra ele não ter muita paciência pras pessoas daquele universo. Mas ainda assim, é interessante ver que o Dinho realmente consegue progredir e superar seus limites. Mas o que eu acho mais interessante é como a história te coloca sem saber mesmo pra onde ela tá indo. E com objetivos, curar a mãe, proteger os outros caçadores, salvar o mundo. E a forma como a história vai se revelando aos poucos, você vai conhecendo mais sobre a história daquele mundo. Depois do universo, de onde vem os portais, de onde vem o poder do Dinho e o que é o sistema que dá poderes a ele. Tudo isso me pegou de jeito. Fora, claro, que eu acho que é uma coisa que pegou a maioria das pessoas que lêem esse mangá. O Descobrimento do Poder do Necromante é quando tudo muda. É mais ou menos uma virada nos poderes do Dinho. Mais uma reviravolta no caminho que a história vai seguir. E é um dos momentos que você pensa, porra, é agora que eu vou cair de cabeça mesmo nesse negócio. Sola Leveling foi muito divertido de ler. Eu devorei a Light Novel meses atrás e tô voltando pro mangá pra acompanhar agora. Que já deu pra dar uma descansada e provavelmente eu vou ver algumas coisas que eu nem lembrava da história. Mas a jornada foi muito legal. Foi incrível ver o Dinho crescendo, todos os personagens crescendo, se desenvolvendo e as tretas do universo acontecendo ao redor dele. Enfim, eu sugiro que se você curte uma parada nesse estilo meio Sekai. Se você curte The Gamer, Sword Art Online e Goblin Slayer, Rising of the Shield Hero. Que dê uma olhada. São muitas coisas, muitas referências diferentes. A história bebe de todas essas fontes, inclusive de One Punch Man também. Mas eu tenho certeza que alguma coisa de legal você vai conseguir tirar principalmente do Webtoon que tem um ritmo muito maneiro. Esse vídeo foi pra falar um pouco desse mangá, Light Novel que eu curti bastante e que eu acabei devorando. E eu acho que muita gente que curte MMORPG vai achar legal também. Sei que não é o tipo de conteúdo que eu costumo fazer e que o pessoal tá aqui pra acompanhar, mas foi uma tentativa e quem sabe eu posso fazer mais coisas desse tipo no futuro. Como sempre, eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu até aqui e que sempre deixa comentários com ideias, sugestões e compartilhando as suas experiências sobre o assunto dos vídeos. Muito obrigado. Obrigado por assistirem, eu sempre leio todos os comentários, mesmo não conseguindo responder tudo tanto quanto gostaria. Mas muitas vezes dá pra responder e trocar umas ideias muito legais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí e se inscreve no canal pra ver os próximos. Dá uma olhada também nos links na descrição do vídeo e compartilha o vídeo com os amigos que você acha que vão gostar também. Obrigado mais uma vez por assistirem. Se cuidem e valeu!